Os alemães desembarcaram na África do Sul com grandes expectativas. A Alemanha foi vice-campeã da Eurocopa 2008 e ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2006. Desta vez esperam conquistar a taça, mas como muitas seleções, tiveram uma série de jogadores contundidos que foram cortados da equipe. A estrela Mikael Bala, que está fora da Copa, e a braçadeira de capitão agora pertence a Philippe Lam. Ele é um jogador que sabe muito bem aplicar o que é passado pelo técnico em campo. Isso é bom para ele, para outros jogadores e para toda a organização dos jogos. Ele também é um jogador que leva jeito para exercícios táticos. O técnico alemão teve que cortar cinco jogadores devido a lesões. Agora a seleção alemã é predominantemente jovem, com média de idade de 25 anos. Apesar de serem tão novos, os jogadores garantem que estão preparados. Todos estão evoluindo, inclusive eu. Já ganhei mais responsabilidades no time pelo qual jogo, o Bayern de Munique. Confiança é o que não falta, ainda mais depois de vencer os últimos três amistosos. E o grupo da Alemanha é considerado um dos mais fáceis. Seus adversários são Austrália, Sérvia e Gana. Agora só resta esperar para ver se esses jovens talentos vão conseguir levantar a taça. E agora já ganhei mais responsabilidade no time pelo qual jogo, a gente tem que levantar a taça.